Música Olá, bem-vindos meus amigos. Meu nome é Bernardo Brandão Costa, sou advogado e professor, Direito Constitucional, Eleitoral e Direito do Consumidor. São as três matérias. Nós estamos no curso de Direito do Consumidor, aqui no Saber Direito. E nessa aula, vamos ter um enfoque nos contratos bancários. O tema do curso é Direito do Consumidor com enfoque nos contratos. Então nós vamos ter um enfoque dos contratos de natureza bancária na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, faça a gentileza de encaminhar um e-mail para a gente aqui, saberdireito.stf.jus.br Aqui estão os nossos alunos, nossos companheiros de sala, de aula, a Vera, o Hugo e a Gabriela, todos presentes. Obrigado pela sua atenção. Então a gente inicia a aula de hoje relembrando, na anterior, nós abordamos alguns elementos dos contratos, mais precisamente a proteção do consumidor na fase pré-contratual, algumas regras que gravitam em torno dessa proteção, ou seja, alguns princípios, algumas regrinhas de proteção, a questão da determinação do código do consumidor aos fornecedores para que adequem suas publicidades, suas ofertas, a informação que é veiculada, que é ventilada para a sociedade, no sentido de fazer, promover esses atos de acordo com o que dispõe a lei, de forma clara, de forma transparente, de forma objetiva, de maneira a fazer com que o consumidor tenha exata noção de que tipo de oferta é essa, de que publicidade, que produto, as características ou serviço são esses e tenha segurança na hora de celebrar os seus contratos. Vimos também que o Estado, na concepção atual, tem o poder de interferir com base no próprio CDC, mais precisamente no artigo 6º, inciso 5, tem o poder de interferir nesses contratos, revendo os contratos, modificando as cláusulas contratuais, mais precisamente o Estado juiz tem esse poder quando provocado, lembrando aquele princípio da inércia do artigo 2º do CPC, que o judiciário se manifesta através de provocação, então o consumidor que se sente lesado pode rever o contrato, não havendo necessidade de imprevisibilidade, etc, é possível rever quando as cláusulas são abusivas ou quando um fato posterior torna essas cláusulas incumpríveis, se é possível dizer dessa forma. Muito bem, então nós vimos um apanhado dessas regras na aula passada e na aula de hoje, nós vamos observar os contratos celebrados em matéria de instituições financeiras, na seara, melhor dizendo, das instituições financeiras. A pergunta é se o CDC, se o Código de Defesa do Consumidor, ou o CPDC, se vocês preferirem, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se ele efetivamente se aplica na seara dos bancos, financeiras, seguradoras, entre outros. Muito bem, senhores. O que nós podemos dizer aqui inicialmente? O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, estabeleceu dentro do conceito de serviço que as relações bancárias, relações securitárias, de crédito e as relações financeiras estão encampadas, estão englobadas nas relações de consumo. Ou seja, o CDC disse expressamente, não foi uma interpretação, ou não foi uma exegese de algum doutrinador, de algum tribunal, isso é expresso na lei, no sentido de que relações de natureza bancária, securitária, de crédito e financeiras, essas relações estão subsumidas ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, aplica-se na hipótese, o CDC é o que diz a lei. Entretanto, com a entrada em vigor do CDC, houve certa divergência, houve certa celeuma no mundo jurídico com relação a essa incidência do CDC nas relações bancárias. Então, houve quem defendesse a não incidência do CDC nas relações bancárias, assim como houve quem defendesse a incidência em determinadas áreas das relações bancárias, securitárias, etc. E excepcionando outras hipóteses. Um dos argumentos ventilados nessa época é que o crédito, o dinheiro, não é produto nem é serviço. O que o banco, por exemplo, fornece não é o dinheiro, propriamente dito, quando fornece o crédito, quando o banco fornece crédito, quando a administradora de cartões de crédito fornece o crédito, quando a seguradora oferece um seguro. Mais precisamente aqui no caso dos bancos, crédito de banco, crédito de financeira, isso não seria propriamente serviço. Entretanto, essa tese caiu por terra, porque efetivamente se trata de um serviço, não é na verdade o dinheiro em si, aqui, o objeto, mas sim a finalidade a que o dinheiro se destina, para que serve a intermediação do banco nessa relação. Então, a doutrina se manifestou sobre o tema e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, acho que é com CIF, se não me falo a memória, ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, ADI 2591, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, o argumento é que, era que, a priori, que a Constituição da República, lá no artigo 192, estabelece que o sistema financeiro nacional será regulado através de lei complementar. Portanto, senhores, o Supremo Tribunal Federal já havia exposado o entendimento anterior com relação a esse artigo 192, ao se pronunciar, se debruçar sobre o parágrafo terceiro, antigo parágrafo terceiro que foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003, parágrafo terceiro esse que fazia um tabelamento dos juros cobrados nas relações financeiras. Não sei se vocês se recordam, esse malfadado parágrafo terceiro estabelecia que, nas relações bancárias, a taxa de juros não poderia ser superior a 12% ao ano, ok? Malfadado eu digo porque juros não podem, a meu ver, serem tabelados, aqui não é uma defesa nem das instituições financeiras, nem um ataque aos consumidores, pelo contrário, é porque os juros são um cambiante por natureza, eles variam de acordo com o mercado, então fica difícil você submeter determinados fornecedores a um tabelamento de juros, sendo certo que, de acordo com a variação do mercado, pode haver uma modificação do cenário a ponto de, inclusive, inviabilizar as entidades econômicas, no caso, as instituições financeiras. Então, realmente, é algo muito perigoso você tabelar juros. O Supremo já tinha se manifestado sobre esse dispositivo, no sentido de que ele não era auto-aplicável, que demandava uma lei complementar. O artigo 192 estabelece esse regramento, de forma geral, que a lei complementar vai disciplinar essas regras do sistema financeiro. Posteriormente, em 2003, esse parágrafo terceiro foi suprimido pela emenda 40, e o Supremo já tinha exposado entendimento no sentido de que, realmente, a lei complementar ali era necessária a disciplinar. Então, os bancos alegaram, através da confederação dessas instituições financeiras, alegaram nessa ADI, que, efetivamente, não se poderia, através do Código de Defesa do Consumidor, aplicar regras de consumo a essas relações bancárias, que isso aí seria próprio do sistema financeiro. Inclusive, estabelecendo alguns exemplos, o CDC não se aplicaria aqui, por exemplo, as cadernetas de poupança, não se aplicaria aos CDBs, não se aplicaria a uma série de outros investimentos disponíveis no âmbito dos bancos. Os bancos, inclusive, argumentaram que, na verdade, nessas situações, não há qualquer tipo de prestação de serviço, porque o banco não está ganhando, por exemplo, com depósito bancário. Quando o consumidor deposita o seu dinheiro na caderneta de poupança, o banco não ganha dinheiro em cima dessa correção que ele paga para o consumidor. Só se esqueceu de dizer que esse dinheiro que o consumidor deposita no banco é utilizado para fornecer empréstimo para terceiros a taxas muito mais elevadas do que efetivamente a paga pelo consumidor, para o consumidor, melhor. Então, essa questão da ADI 2591, que acabou batendo no Supremo Tribunal Federal, gerou uma série de discussões. O Superior Tribunal de Justiça já havia enfrentado a matéria, editado a súmula 297, se não me falo a memória. O Sumo Aé, assim, que dizia que o CDC se aplicava nas relações bancárias, no Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1. O voto divergente aqui era do ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, por 10 votos a 1, entendeu que, efetivamente, o CDC se aplica às relações bancárias, por expressa disposição não da lei, apenas, mas porque a própria Constituição nos esclareceu, estatuiu, alçou o direito do consumidor ao patamar de pilar da ordem econômica e que, portanto, não haveria como não aplicar o CDC lei especial na hipótese. Foram vários os fundamentos, o julgamento, inclusive, passou recentemente um programa aqui da TV Justiça, grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o código deve ser aplicado, efetivamente, aos consumidores, nas relações bancárias. Muito bem. Então, o código pode ser aplicado nas relações bancárias. Só que, essa não é a solução de todos os males. Obviamente que isso é um começo, e é um princípio muito bom, muito salutar, dá uma sensação enorme de segurança, dá uma sensação enorme de justiça, inclusive. Nada contra bancos ou coisas do gênero, mas me parece que a justiça da decisão foi completamente efetiva, foi ampla, porque, efetivamente, o código é claro e a Constituição é clara nesse sentido. Não haveria por que o código não ser aplicado nas relações bancárias. O banco, sem sombra de dúvida, presta serviço, assim como as seguradoras, as financeiras, entre outros. Muito bem. Isso, muito embora tenha sido um bom princípio, tenha sido um bom começo, não resolveu todos os males existentes no sistema, porque nós encontramos outros problemas. Ainda que o consumidor esteja protegido, com base no CDC, ou seja, presume-se mais fraco diante de uma instituição financeira, ainda que o CDC se aplique de forma a evitar cláusulas abusivos em contratos de adesão celebrados por bancos, ainda que as publicidades sejam não fiscalizadas, mas sejam limitadas pelas regras do CDC, ou seja, com todas as facilidades, com todas as proteções que o CDC assegura às relações bancárias, entre consumidores e fornecedores e fornecedores aqui, banco, ainda assim nós encontramos alguns problemas pela frente. Então, algumas questões que nós devemos enfrentar aqui, que são interessantes e são importantes para o dia a dia, para o nosso dia a dia, de uma forma geral, algumas questões como, por exemplo, o excesso de juros cobrados nos contratos bancários, como, por exemplo, os juros remuneratórios, os juros compensatórios, a multa pelo inadimplemento, a mora, a comissão de permanência, todos esses elementos ainda gravitam no nosso dia a dia e o poder judiciário tem decisões muitas vezes conflitantes sobre esse tema, não é um tema pacificado no ordenamento jurídico brasileiro. Então, vou começar a enfrentar esse tema da seguinte forma, vamos falar inicialmente da questão dos juros sobre juros, que eu acho que é uma questão bastante importante aqui. Alguém sabe me dizer aqui o que é juros sobre juros? Todo mundo assim, concentrado, anotando ali. Todo mundo já pagou juros sobre juros, quem não pagou juros sobre juros, que atira a primeira pedra, né, todos. O que são juros sobre juros? Na verdade é o seguinte, é o que se denomina anatocismo. O anatocismo, ou juros sobre juros, significa o seguinte em linhas gerais. Imaginem que eu contratei com um banco um empréstimo, ok? E esse empréstimo foi um montante de 100 reais. Então, um valor baixo para ficar bem fácil a compreensão. Então, o valor desse contrato foi de 100 reais. Beleza. Muito bem. Pode o banco cobrar juros sobre juros? O que seria um juros sobre juros? Seria o seguinte. Eu devo 100, mas imaginem que eu inadimpli esse contrato e não paguei a primeira parcela que deveria ter pago. Então, ficaram ali, não, ficou ali o montante de 100 reais de dívida. Eu estou inadimplente. Se o banco cobrar juros sobre juros, ou se a administradora de cartões de crédito cobrar juros sobre juros, o que isso vai gerar na prática? Isso vai gerar a seguinte situação. Quais são os juros dos cartões de crédito ou dos bancos? Vamos imaginar aqui um montante de 10%. 10% incidindo sobre 100, dá um montante de 110 reais. Tudo bem? Se os juros aplicados nessa relação fossem juros simples, eu teria 100 reais de dívida e mais 10 reais de juros. No mês seguinte, eu aplicaria novamente esses 10%. No juros simples, esses 10% incidiriam sobre os 100 reais novamente. Ou seja, nos juros simples, eu continuo incidindo os juros sobre o montante da dívida e não o montante da dívida combinado com os juros decorrentes da primeira operação. Nos juros compostos, na hipótese de juros sobre juros, a dívida ficaria da seguinte forma. 100 reais mais 10%, 110 reais. No segundo mês, 110 reais mais 10%. No terceiro mês, cento e tantos reais, que é os 110 do segundo, mais os 10%. No mês seguinte, incidindo os 10%. Ou seja, isso tem um efeito cumulativo que no final, no resultado final, isso vai se tornar impagável. A verdade nu e crua é essa. Porque você vai incidindo juros sobre juros, juros sobre juros, e isso se alcança a um determinado patamar que fica difícil do consumidor arcar com o pagamento desse contrato. Quer dizer, muitas vezes o contrato não deixa de ser cumprido por culpa do consumidor. Muitas vezes deixa de ser cumprido por excesso de ganância do fornecedor, que inviabiliza o próprio cumprimento do contrato. Quer dizer, muitas vezes não é o consumidor quem dá a causa a não cumprimento. Mas a ganância do fornecedor no contrato acaba fazendo, forçando o próprio devedor a descumprir o contrato. Muito bem. É possível, então, a cobrança de juros sobre juros no Brasil? Como é que se manifestam os tribunais sobre esse tema? Muito bem. Os tribunais têm se manifestado de forma alternada e diferente sobre esse tema. Sobre juros sobre juros. Por quê? Porque realmente é uma situação complicada de você engendrar. Eu posso dizer a vocês que o Código Civil vai dizer o seguinte. que é possível a cobrança de juros sobre juros, desde que a capitalização seja anual, no mínimo. Ou seja, eu não posso fazer a capitalização de juros sobre juros em período inferior a um ano. Pô, professor, eu não entendi não. Isso aí está meio complexo. Explique-se. Então, eu vou explicar. O que seria a capitalização anual? Seria o seguinte. Se eu tenho uma dívida e essa dívida vence em janeiro, aí eu aplico 10%. Em fevereiro, eu vou, pego essa dívida, já com os 10% somados e aplico mais de 10% em cima. Ou seja, dos R$ 100,00 eu aplico 10%, R$ 110,00. No segundo mês, já não é mais R$ 100,00. Não são mais R$ 100,00. São R$ 110,00 mais os 10% daquele mês. Ou seja, eu estou capitalizando mês a mês. Eu estou fazendo anatocismo mês a mês, juros sobre juros. Para o Código Civil, é possível a cobrança desses juros, mas a capitalização tem que ser anual. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu vou ter que fazer a cobrança de juros simples o ano inteiro. Então, R$ 100,00 mais 10%. Segundo mês, R$ 100,00 mais 10%. Terceiro mês, R$ 100,00 mais 10%. Quarto mês, até 12 meses. Depois, eu vou pegar os juros e vou somar o principal. Então, vamos imaginar aqui que de R$ 100,00, multiplicando pelos 12 meses, tirando 10% todo mês, eu tenho R$ 120,00. Ao final do ano, eu vou ter R$ 100,00 mais R$ 120,00, R$ 220,00. E aí, a partir daí, a partir desse momento, eu posso aplicar, aliás, no final do ano, quando eu pegar esses juros todos, eu vou somar esses juros todos. E quando eu aplicar janeiro de novo, 10% de janeiro do ano seguinte, aí eu já vou incidir os 10% sobre o total, que é R$ 220,00. Quer dizer, eu vou somar os juros acumulados durante o ano inteiro, juros simples, vou somar com o principal, que é a dívida, e a partir de janeiro, eu já vou incidir os 10% vencidos lá em janeiro, sobre o total do ano inteiro. Juros simples, mais o total da dívida, mais a dívida principal. É diferente dos juros compostos, mês a mês. Porque no primeiro mês, eu tenho 110%. No segundo mês, eu tenho 10% em cima de 110%. No terceiro mês, eu tenho 10%. Entenderam? Quer dizer, eu vou aplicando 10%, mas eu já vou somando os juros diretamente. Vocês vão ver que no final, isso dá uma diferença muito considerável. Então, o Código Civil determinou, nesse sentido, no sentido de que é possível fazer a capitalização, se admite essa capitalização, desde que o período não seja mês a mês. Aplicar juros sobre juros, mês a mês, mas sim juros sobre juros, ano a ano. Quer dizer, eu não posso fazer um período inferior a um ano. Interessante notar que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Supremo Tribunal Federal, quando questionado sobre a aplicação da lei de usura, o decreto 22.626, quando questionado sobre a aplicação da lei de usura, lei essa que estabelecia um percentual específico, 6% ao ano, na aplicação das relações bancárias, lei de usura, para evitar o exagero. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula, súmula de número 596, e essa súmula estabeleceu o seguinte, que a lei de usura não se aplica aos bancos, às instituições financeiras. E o STJ foi mais além. Além de encampar a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, o STJ ainda disse, através de uma outra súmula, o seguinte, que também estava dentro do conceito de instituição financeira as administradoras de cartão de crédito, que inicialmente não foram consideradas pelo STF como instituições financeiras, porque não são autorizadas a fazer o mútuo, a fazer empréstimo, etc. A administradora de cartão de crédito teria um outro regime, mas depois foi reconhecido pelo STJ. Então, entenderam que nas relações bancárias não se aplica a lei de usura, ou seja, não é possível impedir, vamos limitar os juros que podem ser cobrados, nem é possível você impedir que se aplique a notocismo. Essa foi a posição do STF e do STJ com relação à questão dos bancos, se seria possível ou não a aplicação da lei de usura. Quer dizer, outras operações de natureza bancária que não sejam, aliás, minto, outras operações que não sejam de natureza bancária e que não sejam de natureza creditícia, de cartão de crédito, estaria submetida à lei de usura, ou seja, ao decreto 22.626. Nesse passo, então temos que, atualmente, não se impede, no âmbito do Poder Judiciário, não se impede a cobrança de juros, sob juros. O anatocismo tem sido permitido, muito embora, com base no Código Civil, haja uma vedação com relação ao período. Quer dizer, é vedado o anatocismo no Brasil, mas com base no Código Civil, não nas relações de consumo, e no Código Civil, um período inferior a um ano. Um período inferior a um ano é vedada a prática. Acima de um ano, essa prática é autorizada. Tranquilo, gente? Tudo bem? Tudo entendido? Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós temos aqui a hipótese do anatocismo. Eu vou só, na minha colinha aqui, é o artigo 591. Eu falei o artigo errado do Código Civil. É o 591 que estabelece, efetivamente, essa limitação a um ano. Muito bem. A questão foi desenvolvida, a questão foi debatida. Então, o que podemos falar sobre a cobrança de anatocismo no Brasil? É possível a cobrança de anatocismo? Não é possível a cobrança de anatocismo? Vejam, nós temos decisões de tribunais regionais, federais, tribunais de justiça dos estados, conflitantes, cada tribunal dizendo uma coisa diferente. O STJ entende ser possível essa cobrança. Obviamente que, se for na relação de consumo, nós não vamos ter aquela limitação prevista lá no Código Civil, muito embora eu entenda que o Código Civil, como lei geral, deveria ser aplicado aqui, inclusive, nas relações de consumo subsidiariamente. Ou seja, essa vedação, a cobrança de anatocismo em período inferior a um ano, não poderia se efetivar, quiçá, você não pode no direito civil, você imagina, quiçá, no direito do consumidor. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre essa questão. Isso porque foi editada uma medida provisória, medida provisória essa, que autorizava, pela chefeira executiva, foi editada uma medida provisória, autorizando expressamente os bancos a cobrarem juros sobre juros. trata-se da MP 2170, 2170. Essa MP 2170, na verdade, é a redição de uma MP anterior a ela. E essa MP veio no sentido de autorizar essa cobrança. Olha, é possível nos contratos, a cobrança de juros sobre juros, desde que fique claro, desde que isso tenha sido pactuado, que, inclusive, é a posição da STJ. Ele diz, pode cobrar juros sobre juros, desde que isso esteja pactuado no contrato lá de serviços que o banco vai prestar. Então, essa MP 2170, ela traz no artigo 5º essa regra determinando que, nos casos de anatocismo, é possível, não há ilegalidade na cobrança. E traz uma série de regramentos de que o consumidor tem que ser avisado, que a informação tem que ser clara, tudo bonitinho, mas autorizando essa cobrança. O interessante é que essa MP, ela deriva de uma anterior, que foi editada em 2000. Ou seja, essa MP foi editada antes da emenda constitucional nº 32, de 2001. Emenda constitucional nº 32 foi a que mudou o regime da MP lá no artigo 62 da Constituição. Quer dizer, a MP, ela antes tinha um regime diferente, não tinha as limitações que a MP, depois da emenda 32, começou a ter. A MP, medida provisória, começou a ser limitada a partir da emenda 32, com a inserção de diversos parágrafos no artigo 62 da Constituição. Muito bem. O que acontece aqui, é que a emenda 32, quando entrou em vigor a emenda constitucional, disse o seguinte, as medidas provisórias que estiverem em vigor, na data da entrada, em vigor desta emenda, elas permanecerão válidas, até que uma lei posterior as revogue, ou então, que o Congresso delibere sobre a sua manutenção ou não. só conversão em lei ou não. Fato é que o Congresso, até hoje, não se manifestou sobre essa MP específica, a 2170. Não se manifestou e a MP continua valendo, estabelecendo que é possível a cobrança de juros sobre juros. O Supremo Tribunal Federal foi estado a se manifestar sobre esse artigo 5º, através de uma ADI ajuizada pelo Partido Liberal. O Partido Liberal questionou esse artigo 5º da MP 2170 no sentido de que é flagrantemente constitucional autorizando uma cobrança de juros sobre juros quando a Constituição diz que a competência para regular essa matéria não é de MP, a competência para regular essa matéria é de lei complementar. Então, não poderia aqui o Poder Executivo, através de medida provisória, estabelecer esse regramento. Sem falar de um outro aspecto extremamente relevante. Essa medida provisória, sem sombra de dúvida, resta óbvio que essa medida provisória não passaria por um crivo de urgência e relevância. Ou seja, a medida provisória tem como condição a urgência e a relevância. São critérios que devem ser verificados quando a sua edição. E não se sabe até hoje qual foi a urgência e a relevância de se editar uma medida provisória que autoriza a instituição financeira a praticar anatoxismo. Então, vejam que o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou, ou seja, a questão se encontra no âmbito do STF. Provavelmente, o STF vai se manifestar sobre isso. É possível que essa questão seja decidida em curto espaço de tempo, mas, no momento, não há pronunciamento definitivo do STF sobre esse tema. ainda não temos um tema aqui consolidado no âmbito do STF. O que nós temos atualmente é o seguinte, o STJ entendendo que é possível tribunais regionais federais e tribunais de justiça dos estados decidindo de forma diametralmente oposta. Uns declarando a inconstitucionalidade do artigo 5º dessa medida provisória, outros dizendo que esse artigo 5º pode ser aplicado sem problema algum. Tudo bem? Então, o cenário hoje, senhores, para o consumidor é um cenário um tanto quanto instável e inseguro, porque não há certeza, pelo menos no âmbito do judiciário, com relação a esse tema. Não é possível definir, efetivamente, se essa cobrança pode ser feita ou não. Nós temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos para verificar se essa cobrança será declarada regular ou não. Ou seja, é um risco, hoje, ao Poder Judiciário questionar a prática de anatocismo. A gente não sabe, efetivamente, qual vai ser o resultado até que o Supremo Tribunal Federal dê uma decisão no sentido de definir, pacificar a matéria. Muito bem. Ultrapassado esse tema, então, nós já sabemos que o Código Civil limita, anualmente, o anatocismo. A STJ entende que seja possível a cobrança do anatocismo. O STF ainda não tem uma posição definida, ainda não encarou, ainda não enfrentou esse tema lá na DI. Provavelmente, a gente vai enfrentar, o número de ADIs é grande, o número de processos no STF também é grande, com os mecanismos da repercussão geral, com os mecanismos que foram estabelecidos com a reforma do Poder Judiciário, o número de processos no STF diminuiu sobremaneiro, e isso fez com que o Tribunal ganhasse agilidade, e isso, com certeza, vai resultar em maior número de processos sendo julgados, principalmente processos que tem a relevância desse contexto que eu acabei de solicitar para vocês. Muito bem, o outro tema aqui, que também é importante, é a questão dos juros de mora, juros de mora, juros pelo, aliás, minto, perdão, não é juros de mora, multa, multa pelo atraso, tá bom? É a multa pelo atraso. Atraso no pagamento, no adimplemento de uma obrigação. Então, veja, nós temos uma obrigação, uma obrigação aqui de natureza bancária, e o que eu gostaria de esclarecer é, a multa que pode ser cobrada, ou que vai ser cobrada, ou que deveria ser cobrada no eventual inadimplemento. Muito bem, o que é que estabelece o CDC no que tangencia as multas, em decorrência do inadimplemento? Quer dizer, houve inadimplemento, houve uma mora, houve um atraso, não é isso? E eu vou cobrar uma multa por esse atraso. Tá certo? O CDC estabelece que a multa nessas hipóteses, nesses casos de atraso, é de 2%. Quer dizer, a multa não poderia ultrapassar os 2% definidos lá na lei. Perfeito. Primeiro passo, a gente entender o que efetivamente é o atraso, o que efetivamente é a mora. Será que alguém saberia me dizer aqui o que é o atraso, o que é a mora? Será que os alunos sabiam me dizer? Sabe, Vera, me dizer o que é atraso, o que é a mora? Sim, passar a data certa de pagar e não pagar. Passar a data certa de pagar e não pagar? Quer dizer, o simples atraso é a mora? Eu posso dizer que o simples atraso é a mora? Ah, acredito que não. Não? Por que não? Ah, parece que mora, parece que é uma coisa que você deixou passar, não foi só um atraso assim de poucos dias, sei lá, parece que você... Mas um dia? Vamos imaginar que seja um dia. Será que efetivamente nesse caso é a mora? Se eu atraso um dia o pagamento, uma obrigação bancária ou creditícia, será que isso caracteriza a mora? Quer dizer, a mora é o simples atraso? É assim, Gabriela? Hugo? Acredito que sim. Acredita que sim? Não, não é. A mora efetivamente não é o simples atraso, porque o simples atraso pode não ser culposo, pode ter ocorrido algum fato que impediu você de adimplir a obrigação. Isso significa dizer que o mero retardamento, aliás, minto, que o retardamento culposo, retardamento culposo, o atraso no pagamento de forma culposa, que se você, por negligência, por desplicência, você deixou de cumprir a obrigação na data avançada. Então, você vai incidir ali em mora. Ali, efetivamente, houve um atraso, portanto, haverá aí os consecutários do atraso, juros remuneratórios, juros moratórios, a multa, comissão de permanência, aí nós vamos ver do que se trata a comissão de permanência. Mas, enfim, o que nós temos aqui é que o simples atraso, o simples atraso, sem culpa qualquer, em virtude de um fato, um fato alheio à nossa vontade, ele efetivamente não configura a mora. Entretanto, dentro do regramento geral, esse atraso, ele vai ter que, esse atraso, sem culpa, ele vai ter que ser demonstrado pelo consumidor. O que significa dizer que não adianta o consumidor procurar o fornecedor ou tentar discutir judicialmente essa questão apenas alegando o seguinte, olha, houve um atraso, mas eu não tive culpa. Isso não vai ser suficiente. Apenas alegar a inexistência de culpa não é suficiente para ilidir a obrigação ou ilidir os consecutários da mora. O que o consumidor vai ter que demonstrar efetivamente é que não houve realmente a culpa, ou seja, ele não agiu com imprudência ou com imperícia ou com negligência, não foi displicente, algum fato alheio à vontade dele, um fato externo, acabou impedindo de cumprir a obrigação naquela data. Pode ser culpa de um terceiro, enfim, pode ser uma série de circunstâncias. A questão aqui é casuísca, é casa a casa. Nós vamos vislumbrar as situações casa a casa. portanto, podemos dizer que o consumidor que atrasa, mas que atrasa sem culpa, tem a possibilidade de reverter essa circunstância sem sofrer as consequências desse atraso, as consequências financeiras desse atraso, desde que prove efetivamente que esse atraso não se deu por sua culpa. Agora, o retardamento culposo, ah, eu me esqueci, ah, eu, na verdade, eu tinha um compromisso e acabei não conseguindo, quer dizer, isso não é fundamento para elidir os consecutários. Tudo bem? Tudo certo? Então, nós temos que a multa fixada lá no Código Civil, aliás, a multa fixada no Código de Defesa do Consumidor, máxima, no caso de atraso, não houve o pagamento na data avançada. Então, vou aplicar uma multa. Diz o Código de Defesa do Consumidor, multa de 2%. Ok? Multa de 2%. O que nós podemos dizer de uma circunstância em que o contrato já existia e o fato aconteceu antes da incidência do Código de Defesa do Consumidor? Bom, se estava avançado no contrato a possibilidade de aplicação de multa, por exemplo, de 10%, ou de 8%, 6%, e entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor vai pagar que multa? A de 2% ou a de 10% ou a de 8%? O que eu quero dizer é o seguinte, a multa, ou seja, o inadimplemento, ele foi gerado antes da vigência do CDC. E, antes da vigência do CDC, a multa prevista, pactuada expressamente, era de 8%. Portanto, com a nova nova lei, no caso, o CDC, a multa passa a ser tabelada em 2%. O CDC diz que as multas pelo atraso não podem ultrapassar 2%. E aí? A minha pergunta é, que multa eu aplico, Gabriela? Não, você vai aplicar de 8%. Isso, porque, quando venceu a obrigação, não era a norma que estava vigiando o CDC. Então, o CDC não vai voltar no tempo para reverter essa circunstância. mas a ideia de mais benéfica é no caso da lei penal. A lei penal mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu, mas não a lei civil. A lei civil, ela não retroage nem para beneficiar, nem retroage para prejudicar. Tudo bem? A lei civil, ela, regra geral, ela não retroage, ela não volta no tempo. Ou seja, não tem nem como ela prejudicar, nem tem como ela beneficiar o agente. Agora, é interessante aqui, nós estamos falando efetivamente de relações bancárias, da aplicação dessa multa, ou seja, é possível aplicar nas relações bancárias a multa de 2%? Ou seja, havendo uma lei no sistema financeiro, uma lei que defina uma multa diferente anterior ao Código de Defesa do Consumidor, ou então, havendo aqui um pacto, um contrato celebrado antes do Código de Defesa do Consumidor, e esse contrato estipulando que a multa de 8%, de 10%, ainda assim, no decorrer do cumprimento desse contrato, vencidas as obrigações na vigência do CDC, será que é possível a aplicação da multa de 2%? É possível a aplicação da multa de 2%. Ou seja, o CDC, segundo a doutrina e a jurisprudência, ele pode ser aplicado nos contratos bancários, nas obrigações inadimplidas, desde que essas obrigações tenham sido inadimplidas na vigência da lei. Quer dizer, ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência do CDC, o contrato foi celebrado lá na origem, ingressou o CDC na seara jurídica, quer dizer, uma nova norma no mundo jurídico e ainda assim, no vencimento de uma obrigação, não aplica aquela regra contratual, o que eu vou aplicar aqui é o CDC 2% de multa. Entendido? Todos entenderam, senhores? Tranquilo? Muito bem. Um outro tema relevante aqui com relação a relações bancárias, cobranças indevidas em matéria de banco, propriamente dito, seria a comissão de permanência. O que é a comissão de permanência? Do que trata a comissão de permanência? Bom, a comissão de permanência realmente é uma incógnita. alguns autores dão um conceito para a comissão de permanência, outros autores dão outro conceito, diferente. Inclusive, um recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, a ilustre ministra Nancy Andrigui, deu uma decisão, proferiu o voto dela no sentido de que, para ela, a comissão de permanência não existe, porque não há conceito jurídico, não há definição clara, precisa da comissão de permanência. E, portanto, não haveria como aqui permitir a incidência de uma taxa cobrada, permitir que isso fique sendo ventilado nos contratos de crédito, ainda que expressamente previsto nos contratos de crédito, não seria possível reconhecer a validade dessa comissão de permanência, porque, realmente, a doutrina jurisprudência discute muito, ou discutem muito sobre o teor, sobre o conteúdo dessa comissão de permanência. Bom, vou dar aqui o conceito que é utilizado em alguns livros, alguns autores dão o conceito dessa comissão de permanência. A comissão de permanência seria uma remuneração, uma forma de remunerar os prejuízos sofridos pelo fornecedor em virtude do inadimplemento da obrigação na relação bancária. Então, o banco emprestou o dinheiro para o terceiro, o terceiro não efetou o pagamento da data, quer dizer, inadimpliu, inadimpliu, o banco está sofrendo prejuízos porque não tem os recursos nas suas mãos e está perdendo também em relação à possibilidade de emprestar esse dinheiro para terceiros e auferir vantagens em cima desses empréstimos. Então, a comissão de permanência seria, enquanto ocorrer a inadimplência, enquanto estiver em mora, durante o período de mora, é necessário que haja aí uma remuneração dos prejuízos sofridos pela entidade financeira, bem como prejuízos pela ausência de pagamento, bem como prejuízo pela ausência dos recursos e a possibilidade de utilizar esses recursos para outras negociações, para outros negócios. Então, isso é um apanhado, na verdade, não tem uma definição perfeita do que seja essa comissão de permanência daria a decisão da ministra do STJ. Muito bem, o que eu posso dizer sobre isso? A questão aqui é a seguinte, quando nós pegamos, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito ou então um contrato bancário, você inadimpliu, vem lá no seu extrato, uma série de taxas, uma série de valores sendo debitados da sua conta. Verdade ou mentira? Não é isso? Experimenta só deixar de pagar, por exemplo, um cartão de crédito e você vai receber lá a multa, aí vem juros, juros pelo atraso, juros remuneratórios, juros pelo uso do dinheiro, que é os juros remuneratórios, quer dizer, na verdade, você está remunerando o fornecedor pelo dinheiro que ele te emprestou, quer dizer, os juros pelo atraso, os juros de mora, a multa pelo atraso, que é a multa por você ter atrasado, que aí é de 2%, e ele ainda vai cobrar de você encargos contratuais, já viram esses encargos contratuais? Quer dizer, ainda vem lá na fatura encargos contratuais, que seriam o que aqui na hipótese? Encargos contratuais pode ser a comissão de permanência, além da correção monetária, ou seja, a administradora vai empurrar tudo na sua conta, você vai ter que pagar absolutamente tudo para eles. isso feita a cobrança, isso o banco ou a administradora de cartões cobrando de você. Agora, qual a posição nesse tema? O STJ se manifestou diversas vezes sobre esse tema, editou três súmulas, súmula 30, súmula 294, súmula 296, em cada uma dessas súmulas foi reconhecendo e ao mesmo tempo reconhecendo a existência desses elementos e limitando de alguma forma a cobrança de determinados encargos. mas atualmente, qual a posição do STJ sobre o tema? Qual a posição do STJ sobre a matéria? É que, com relação a esses contratos bancários, contratos de crédito em geral e etc., a comissão de permanência, que é uma remuneração pelo prejuízo, não pode ser cobrada juntamente com correção monetária, com juros remuneratórios, não pode ser cobrada juntamente com esses demais encargos. Porque vejam, o que são os juros remuneratórios? O que são os juros de mora? Quer dizer, na verdade, você vai estar remunerando o fornecedor, primeiro, correção monetária, segundo, juros pelo atraso, segundo, juros de mora, segundo, juros remuneratórios, quer dizer, um pacote de valores, cada valor com um objetivo específico, sendo que a comissão de permanência também bate no mesmo ponto. Dá para entender que isso seria uma hipótese de bis e midem? Vocês conseguem entender isso? que, na verdade, essa comissão de permanência, segundo o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, seria um bis e midem com relação com os demais encargos. Quer dizer, na verdade, o que eles estão fazendo é repetindo os demais encargos, mas dando outro nome. Então, o STJ decidiu no sentido de que, ou você cobra comissão de permanência, ou você cobra correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios. Posso até cobrar junto a multa com a comissão de permanência. Tudo bem, uma multa pelo inadimplemento, perfeito, é até possível, mas o STJ vem no sentido de não comular, não permitir a acumulação desses elementos. Então, se você vislumbrar uma hipótese, uma circunstância em que estão sendo cobrados de você, você candidato, você aluno, você cidadão, você percebe que na cobrança efetivada estão sendo englobados ali vários elementos. Quer dizer, a comissão de permanência definida lá na fatura ou no extrato bancário, não como comissão de permanência, mas como encargo contratual e na outra via as mesmas outras cobranças com a mesma natureza mas com nome diverso. Perfeito? Então, nesse passo, há de se observar que se houver comissão de permanência, essa comissão de permanência ela não pode ser acumulada com os outros elementos. Tem que olhar caso a caso, é caso isco, você tem que ver o caso concreto para verificar, mas, de uma maneira geral, o STJ não tem permitido a acumulação de comissão de permanência com os demais encargos. Tudo bem, gente? Então, a gente para por aqui no que tangencia os elementos, os exemplos da aula, vamos às perguntas. Preparei uma pergunta. Primeiro, Hugo. Então, vamos lá. Preparou e caprichou, Hugo. Pergunta. Tem alguma abusividade em uma cláusula contratual que permite o desconto em folha de pagamento de empréstimo feito pelo consumidor? Muito bem. Então, o que você está querendo dizer é o seguinte, o consumidor, vamos imaginar, ele é um servidor público. E aí, o banco diz assim para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu vou te emprestar aqui um montante, vou te emprestar recursos, vou te cobrar juros mais baixos, mais baixos que os aplicados no mercado e eu vou te contar na folha de pagamento. Tudo bem? A pergunta do Hugo é no sentido de saber se essa cláusula contratual que determina o desconto em folha, se ela seria uma cláusula abusiva ou se ela não seria uma cláusula abusiva. Vejam, o STJ enfrentou esse tema recentemente e o entendimento foi no sentido de que no caso concreto, pelo menos no caso concreto enfrentado, é muito difícil falar genericamente, a gente sabe que no direito tudo é questão de concretização, tudo depende do viés, dos elementos, das circunstâncias do caso concreto, mas de uma maneira geral, o STJ disse o seguinte, olha, é possível, sem que haja abusividade, é possível uma cláusula inserida num contrato determinando ou autorizando a cobrança na folha de pagamento. isso não violaria o Código de Processo Civil quando fala da impenhorabilidade, porque o Código de Processo Civil estabelece que o salário é impenhorável, e a impenhorabilidade aqui é absoluta, não há exceções a essa regra, o salário é impenhorável, muito embora o STJ tenha decisões relativizando a regra do CPC. o STJ entendeu que isso não viola a impenhorabilidade do salário, porque na verdade, quando o fornecedor contratou com o consumidor, ele fez um pacote de serviço que era muito mais benéfico, pelo menos no caso concreto enfrentado, do que o oferecido no mercado em geral. Então, enquanto eu, que não sou servidor, faria um empréstimo a juros de 4% ao mês, você que é servidor, pagaria um empréstimo de 2%. Mas por que essa vantagem de 2%? Porque a instituição financeira teria a certeza do pagamento dessas prestações em virtude do desconto em folha e foi em consequência desse desconto em folha, ou seja, dessa possibilidade de receber todas as prestações, da certeza desse recebimento que esses juros foram estipulados, ou seja, um juros mais baixo do que o utilizado no mercado em geral. Então, o STJ entendeu que naquele caso concreto diante daquelas peculiaridades que não haveria qualquer tipo de ilegalidade nessa cláusula que determina desconto em folha. Tudo bem? Próxima pergunta. Professor, e a cláusula mandato nos contratos de cartão de crédito? É válida? Cláusula mandato nos cartões de crédito, nos contratos de cartões de crédito. Para quem não sabe, cláusula mandato é o seguinte, as administradoras de cartões de crédito elas não são, data máxima vênia, aqui a decisão do STJ, elas não são instituições financeiras propriamente ditas, não são instituições financeiras que trabalham com mútuo em geral, empréstimo de recursos. Tanto é verdade que nos contratos de cartões de crédito, o que que consta como cláusula? Uma cláusula denominada cláusula mandato. O que que é essa cláusula mandato? Vou explicar. Como a administradora de cartões de crédito não tem o recurso para ficar emprestando para os seus clientes, todas as vezes que o cliente deixa de pagar o cartão de crédito e entra no crédito rotativo, aquilo gera uma necessidade da administradora arcar com aquele pagamento. Quer dizer, não é o cliente que paga para o cartão de crédito para o cartão de crédito fazer o pagamento a própria administradora vai ter que pagar aquela dívida e ficar com aquela despesa. E para isso ela vai cobrar juros do seu cliente. Como a administradora busca esses recursos no mercado, a administradora busca esses recursos no mercado. Como ela não tem recursos, como ela não é instituição financeira propriamente dita, ela vai ao mercado buscar dinheiro para cobrir as despesas feitas por seus clientes. Então, ela pega esse dinheiro com juros variados e esses juros são repassados aos clientes. Então, o STJ entendeu que efetivamente não haveria ilegalidade nesse tipo de contrato. Com base em que o STJ entendeu dessa forma? Entendeu que não haveria ilegalidade nessa cláusula mandato porque quando o consumidor assina o contrato ele sabe de antemão que a administradora não é instituição financeira e que não sendo instituição financeira ela não está ali para emprestar dinheiro. Tudo bem? Como ela não está ali para emprestar dinheiro o próprio cliente sabe que o ideal é ele pegar o cartão de crédito e não utilizar como mecanismo de financiamento mas cumprir as suas obrigações na data. Quando o cidadão utiliza o cartão de crédito para as suas despesas e deixa de pagar na data e entra no crédito rotativo e financia o restante ele já está autorizando ele voluntariamente estaria autorizando a administradora de cartões a sair no mercado para pegar dinheiro a juros de taxas diversas e repassar esses juros para o consumidor. Eu data máxima venda eu não concordo muito com esse entendimento porque muito embora as administradoras de cartões de crédito não sejam instituições financeiras elas não só permitem que os clientes possam utilizar esses recursos como financiamentos propriamente ditos como as administradoras incentivam essa utilização. eu recebo inevitavelmente todo mês uma cartinha da administradora de cartões dizendo o seguinte olha se você não quiser pagar lá o valor total da sua fatura não tem problema não paga só X em tantas parcelas quer dizer na verdade não é voluntariamente o consumidor está tomando a frente para praticar esse ato de ah não eu quero financiar então administradora já sei de antemão que você vai pegar dinheiro no mercado a juros sabe lá quais não é bem assim porque há uma conduta do banco ou da financeira no banco não da administradora de cartões no sentido de incentivar essa prática tudo bem senhores então senhores resumo da aula nós vimos as relações bancárias algumas regras posição do STJ posição do STF aplicação aos contratos bancários as multas juros moratórios juros remuneratórios comissão de permanência o e-mail aqui é saberdireito arroba stf.jus.br se vocês quiserem rever as outras aulas youtube.com barra saberdireito aula quero convidar vocês também a participar dos demais programas youtube.com saberdireito responde saberdireito debate convido vocês a participarem das próximas aulas ou da próxima aula mais uma aula que nós temos agradeço muitíssimo a atenção de vocês e a paciência um grande abraço uma excelente semana